Gente, dia 15, dia do pagamento e um monte de conta pra pagar, tem que botar gasolina no carro Imposto do carro 7.200, tá? Já vou subtrair agora do meu salário, vou pagar A conta de luz 7.600, né? 714 com mais um 15, uns 15, um pouco mais de 15 mil Tem que botar uma gasolina no carro? Põe aí mais 4 mil, vai, vamos arredondar 15 mais 4, 19, 19 mil que vou tá subtraindo do meu salário agora, um salário humilde E isso é só no dia de hoje, tá? Só no dia de hoje Contas pagas, tudo pago, agora eu tô aqui pra conversar com vocês, gente Meu nome é Raquel Kobayashi, deixa um like aí no vídeo se você gostar E já se inscreve no canal que eu vou tá fazendo um montão de vídeo aqui pra gente Esse ano eu tive que me refazer todinha, todos os meus planos Tô tentando uma estratégia nova, entendeu? De trabalhar e ganhar dinheiro, juntar dinheiro A verdade é que eu tinha outros planos, entendeu? E deu tudo errado Vou dar uma resumida aqui Eu achei que esse ano eu iria tá morando lá num apartamento maravilhoso de graça Onde eu estava morando antes E como eu não precisava pagar nenhuma conta lá Eu tava pensando em trabalhar bastante, juntar muita grana E aí talvez até viajar, mudar de país mesmo E morar em Portugal, sei lá Eu só sei que eu queria juntar muita grana esse ano Mas Não, os meus planos não saíram conforme o esperado, sabe? Porque Olha, foi só virar o ano, assim Eu encontrei a contagem regressiva pro ano novo E Tá 3, 2, 1 Feliz ano novo, tá? Não deu 20 minutos que o ano novo começou A minha luta, entendeu? Meu obstáculo chegou Assim De malicuia, entendeu? E E isso é o seguinte Eu tava morando lá com um amigo Dividindo apartamento com ele Sendo que ele que pagava tudo, é claro Aí eu tava de boa Aí ele Um amigo dele chegou lá dos Estados Unidos Entendeu? Um americano Disse que ia passar 3 meses em Okinawa E que ia ficar lá com a gente Chegou de supetão, entendeu? E esse meu amigo, ele não consegue falar não pra ninguém Então ele falou sim Mas tipo Eu nunca falei sim Eu não queria nada Não queria ninguém Sabe? Invadindo a minha privacidade E aí o que aconteceu? Fiquei lá Um dia, dois, três, três No quarto dia Eu descobri Que esse menino Era doido, assim Varrido das ideias E não tava Tomando os remédios dele, gente Não é nem meme Não é nem meme, gente Não é nem meme O cara era doidão mesmo Ele falou pra mim Várias síndromes Distúrbio de Personalidade Borderline E eu vi isso Que o menino começou a dar uns ataques lá Enfim Pânico Ansiedade Paranoia Neurose Tudo Todos os diagnósticos ele tinha E tomando nenhum remédio Ele começou a gritar lá Teve uma hora lá Que ele tava gritando tanto comigo Olha, eu não fiz nada Não fiz nada Só perguntei quanto tempo Que ele ia ficar lá Perguntei de boa Falei E aí? Quanto tempo você pretende Ficar aqui na casa? Aqui em casa? Nossa O menino começou a chorar Gritar Veio com as mãos assim Tremendo Pra perto do meu pescoço Achei que ia morrer Enfim Aí eu falei pra esse meu amigo Olha, ele tem que ir embora Ele é louco Entendeu? E mesmo que não fosse Também teria que ir embora Que eu não Né? Não vou dividir meu território Aí Enfim Ele falou que não sabia Que não podia Porque o menino não tinha dinheiro E que não ia deixar ele na mão Ah, eu falei Quer saber? Eu vou sair Aí eu saí Saí Isso foi dia 4 Dia 7 eu já tava fora de lá Entendeu? Fiquei morando um mês Num Num cafofo Aí num resort Né? Um hotel aí Bem barato É Pagou Eu não paguei nada, né? Quem pagou foi meu amigo 40 mil Pra ficar lá um mês Foi melhor do que ficar lá Morando com um menino louco, né? Mas aí eu tive que procurar É Emprego Que eu tava sem emprego, né? E apartamento E aí foi uma loucura E aí eu tive que procurar apartamento Agora eu tenho que pagar apartamento, né? E ó Eu vou falar É caro e tal Mas vale a pena Você ter sua privacidade Só entra quem você quer Entendeu? Aí como eu falei Num vídeo anterior Eu Arrumei um trabalho Dentro da base Então Agora vai entrar No vídeo de verdade Os meus projetos Financeiros Gente Eu tô trabalhando em dois empregos E Um É Dentro da base americana Ganho Mil e quarenta horas Tá? Eu tava trabalhando Cinco dias por semana Mas agora Reduziu pra quatro ou três Dias por semana Depois eu falo sobre isso E o meu segundo emprego É num bar No meu bar favorito De karaokê Então Eu trabalho lá de sexta e sábado E às vezes Eu trabalho lá de terça-feira Porque tem um evento lá Terça-feira De vez em quando Quando tem eu vou E é assim Do trabalho de dia Do salário do trabalho de dia Eu pago todas as contas Sabe? De Aluguel Água Luz Internet Telefone Eu pago as contas Tudo E sobra um pouco Pra juntar Aí No meu trabalho de dia Também ganho gorjeta As gorjeta Eu junto tudo Ó Vou mostrar aqui Rapidão Deu pra ver Se vocês quiserem ver com mais detalhes Posa o vídeo aí Mas eu junto tudo Eu não gasto nada E Aí tô juntando Aqui os dólares Aqui, ó Então Tô juntando Tô juntando uma parte Do meu salário de dia E uma parte Do E todo As gorjeta, né Ah E aí No meu salário da noite Que eu também ganho Um milão a hora Eu uso pra Passar a semana Entendeu? E dar tranquilo E Como eu me diverto muito Lá no bairro Eu canto Eu bebo Tudo de graça Eu não gasto um tostão Eu só gasto com cigarro, né Então eu me divirto de graça O que antes eu pagava Eu queria no ir Se eu tivesse essa opção Mas enfim É isso, gente Esse é o meu plano E tá dando super certo Às vezes Eu consigo juntar até um pouco Do trabalho do bar Do dinheiro do trabalho do bar Porque assim Eu trabalho Dois dias por semana Vamos dizer que Vamos dizer que deu um total De 15 mil Esses dois dias trabalhado Poxa, 15 mil Dá e sobra pra passar uma semana Sabe? Ainda mais com todas as outras contas Paga Então Tem vezes que eu trabalho Três vezes por semana Por semana Conforme eu falei Daí vai Deu 20 Mais de 20 mil Tipo Dá pra juntar Entendeu? Então eu tava juntando bem Eu tava juntando de várias fontes E agora Como eu falei Antes Eu meio que reduzi Antes O que eu tava trabalhando Cinco dias por semana No trabalho dentro da base americana Eu tô reduzindo Pra três ou quatro Então vai baixar a grana, né? Ou seja Eu não vou Conseguir juntar tanto Mas aí Eu tô usando Esse tempo livre Eu poderia pegar E Ficar com outro emprego Entendeu? Arrumar um terceiro emprego Porque na verdade Eu acho até que é melhor assim Ficar indo todo dia Pro mesmo emprego Fazendo a mesma coisa Vendo as mesmas pessoas É muito estressante Por que que eu nunca pensei Nisso antes De tipo Ter dois empregos, sabe? Pra aí Eu não ficar tão estressada Uns dias eu tô num Num lugar Outros dias eu tô no outro E assim por diante Mas enfim Eu não quero Agora Esse tempo que eu tenho livre Né? Que é esse um ou dois dias Reduzidos Semanais Eu quero me dedicar ao YouTube Então gente Dá uma força aí Gente Se inscrevendo no canal Sabe? Comentando também Engajando Engajamento conta muito Entendeu? E eu vou tá aí Pra Firme e forte no canal Agora hein gente É isso Deixem comentários Sugestões de vídeo Fala o que vocês acharam Se eu falei muito rápido Se eu falei muito devagar Se eu enrolei muito Eu quero um feedback Um beijo E tchau 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 Tchau